Eita, opa, as crianças, bem em casa. A cadeirinha, pai. Volteu, eu vou gravando. Quem é, pai? Não amassar, não? Virando. Restaurante. Eu acho que vai ser grande, gente. Não vai ser fiel. Não vai ser fiel. Não vai ser fiel. Infelizmente, as pessoas que se submetem. A essa situação, entende? A memoração da praia, com a minha volta. Os restaurantes, vamos virar. Não vai ser fiel. 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 Não vai ser fiel.